O prato do inimigo e a taça de Deus Te falarei agora uma coisa que, creio eu, você já sabe O diabo existe e é um terrível tentador e acusador Cuja missão é roubar, matar e destruir a vida das pessoas Sem nada de compaixão e misericórdia Afinal, ele é a figura do mal em pessoa Só que ele não pode fazer algo contra alguém Se não for alimentado por sua própria vítima Ele carrega consigo um prato E faminto vai à caça da comida Que o fortificará em sua maligna missão Pode ser que você esteja aí pensando e se perguntando Mas como será que esse incircunciso consegue encher o seu prato Com os nutrientes que tanto precisa para cheio de energia Enfermizar a vida dos outros? A resposta é simples Nós é que enchemos o prato dele Quando reclamamos demais da vida Quando profetizamos para nós mesmos que somos incompetentes E que as coisas jamais darão certo em nosso favor Que o mais certo é desistir de tudo Quando proferimos palavras de baixo calão Quando somos deselegantes e mal educados com o nosso próximo Quando não damos bons exemplos dentro e fora de casa Enfim, quando sem um mínimo de santidade exigida E a nós ensinada pela santa palavra Nos entregamos, vivemos dissolutamente Ou simplesmente nos conformamos com toda a sorte de pecados Que está tomando conta deste mundo Aí, sem defesa alguma A nossa vida é infestada por essas legiões Que já causaram problemas e destruições A um número incontável de pessoas E até mesmo a famílias inteiras Por isso, quem é sábio Procura, mesmo que não seja fácil Encher a taça de Deus Mas como? Fazendo exatamente o contrário Do que fazem aqueles que não tem o temor a Deus no coração Ou seja, exercendo o dom da fé Acreditando que tudo vai dar certo em sua vida Usando sempre um vocabulário respeitoso E cumprindo certinho com as suas responsabilidades Fugindo do pecado E resistindo com todas as suas forças ao diabo Pois ele sempre fugirá de um homem e de uma mulher Que carrega em seu coração e alma O poder da santa palavra de Deus E aí, qual a essência que você está produzindo? Lembre-se, a vida é feita de escolhas E nossa colheita será conforme as sementes Que plantamos nas grandes lavouras de nossas vidas Pense nisso E aí, qual a essência que você está produzindo?